Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Faleiros e eu estou com muita alegria hoje no stand da editora Ciranda Cultural para lançar o meu livro, O Sapo Sapeca que Usava Fueca. Eu estou muito feliz, gente, porque esse projeto é um projeto que eu fiz do fundo do meu coração e essa parceria também maravilhosa, não poderia ser mais do que perfeito como está sendo. Esse livro surgiu na pandemia com a ideia de falar sobre higiene de uma maneira simples, de uma maneira lúdica. E aí acabou surgindo a ideia também de fazer rimas com a palavra eca. Então tem o Sapo Sapeca, tem o Porquinho Zeca, tem o Perereca Rebeca e por aí vai. Eles gostam de brincar de peteca, de fazer meleca. E enfim, eu achei que ficou um projeto bacana, um projeto bem alegre, bem divertido. E eu acredito, do fundo do meu coração, que as crianças vão gostar. Assim eu espero, né? Um beijo, espero que todo mundo goste deste livro. Um beijo pessoal, tchau! Tchau!